Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento que você está iniciando mais um vídeo aqui no canal do Professor Marlos. Se você já me conhece, tasca o dedo aí, curte pra você dar aquela força aqui pro canal. E se você é uma pessoa de bom coração, como eu falo sempre, compartilha o conhecimento com um colega seu. Por quê? Eu fui aprovado em concurso público porque muita gente compartilhou conhecimento comigo. Pessoas que poderiam ser os meus rivais ali, mas não eram meus rivais. Nós estudávamos juntos, compartilhávamos conhecimento e hoje todos nós somos aprovados em concurso público. Então seja uma pessoa de bom coração, compartilhe conhecimento aí com seus amigos, chamam eles pra assistir essa aula junto com você, ok? Quando você tem pessoas próximas que te apoiam e você apoia alguém, o caminho, o percurso pro concurso público fica muito mais divertido, fica muito mais legal. E é mais uma coisa que eu quero dizer pra você, estudar requer você se apaixonar também pelos estudos, requer você olhar pros estudos como uma coisa legal, uma coisa gostosa, todos os dias de você se aproximar do aprendizado. Falar, uau, eu aprendi hoje, hoje eu já sei diferenciar o artigo terceiro, a finalidade da educação, da vinculação da educação lá na LDB. Bem, eu já consigo também separar na minha cabeça abertamente o que é uma oração subordinada e o que é uma oração coordenada. Uau, eu consigo! Isso é um motivo pra você vibrar sempre. Se apaixone pelos estudos que vão facilitar muito mais a sua vida. Essa paixão vai fazer com que você aprenda cada vez mais rápido. E hoje, pra você se apaixonar cada vez mais pelos estudos, nós vamos novamente falar do estudo reverso. Novamente, vamos responder uma questão aqui de maneira apaixonante, pra que você aplique essa técnica, né, e ela faça sentido na sua vida como estudante. Tá bom? Tem muita gente que fala do estudo reverso, elogia isso e aquilo, mas faz totalmente errado. Acha que é você pegar um monte de questão e ficar respondendo. Quando, na verdade, é o que eu vou te ensinar agora, vamos lá pra questão. Então, vamos ler agora o enunciado da questão. Segundo a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretriz e base da educação nacional, a educação deverá vincular-se. Vamos anotar aqui, ó, essas duas últimas palavras. Deverá vincular-se, porque aqui é muito importante você saber, né, a resposta correta através dessa questão, tá? Que isso aqui que tá definindo qual das alternativas aqui estão corretas. Porque, às vezes, a banca poderia colocar aqui por finalidade ou usar um outro termo, deixando com que uma alternativa aqui passe a ser correta e a outra passe a estar errada. Então, é importante você marcar aqui, ó, deverá vincular-se. E quando eu leio essa palavra, deverá vincular-se, eu sei que a banca está falando do artigo 3º, tá bom? Da Lei de Diretrizes e Base, a 9.394, ok? Então, assim, a 9.394, de 1996. Eu sei que a banca está falando do artigo 3º, certo? Marlon, por que que você sabe, né? Porque eu já estudei essa legislação e você tá estudando agora, você ia descobrir e vai descobrir agora nessa questão aqui. É muito importante você analisar alternativa por alternativa. Porque uma palavra muda a regra do jogo. Uma frase muda a regra do jogo. Uma vírgula muda a regra do jogo, ok? Então, vamos lá. Letra A, ao seu preparo, deverá vincular-se, vamos repetir aqui, deverá vincular-se ao seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho? Essa frase parece estar corretíssima, não é verdade? Realmente, a escola, ela deve preparar o cidadão, né, com os seus termos de cidadão, do exercício da cidadania, saber dos seus direitos políticos, saber dos seus direitos, dos seus deveres como cidadão, para exercer seu papel na sociedade e também qualificá-lo para o trabalho. Isso parece estar muito correto. Porém, né, eu não vou marcar essa frase como correta. Eu vou partir para ler a próxima alternativa. Gestão democrática de ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema infantil. Ficou um pouco estranho esse final aqui, né? A gestão democrática, ela é a base da educação. Isso tem que ocorrer, né? Uma escola, vamos pegar o final aqui da educação lá na escola. A escola, ela exerce a educação democrática da seguinte forma, através do seu conselho. A escola, ela basicamente é dividida em três grupos, né? Ela tem um grupo administrativo, né, formado ali pelo diretor e pelos técnicos administrativos. E ela tem também a gestão pedagógica, que é formada ali pelos coordenadores, supervisores e professores. E ela tem, né, ali também o conselho, tá bom? São esses três. E ela tem um conselho que é formado por pais, professores, alunos e todos os demais funcionários ali da escola. O conselho, esse conselho, né, chamado de conselho deliberativo, ele vai, né, nortear, vai contribuir pra nortear no projeto político pedagógico da escola, no regimento escolar. Ele vai contribuir pra que a escola, né, seja adaptada àquela sociedade a qual ela está inserida. Isso é uma gestão democrática, ela não é, tipo assim, o diretor da escola define o que ele quer, nada a ver. E sim, ela, essa gestão democrática, ela também tem os limites da lei. Ela precisa obedecer essa lei, ela precisa entregar o que está na base dessa lei, base da educação nacional, né, diretriz e base. Então, ela tem que entregar o que está nessa lei, ok? Ela é vinculada a isso, sim, ok? Mas, nós temos, né, um probleminha sério aqui, ó. Ela, aqui está dizendo que, ó, deverá se vincular-se na forma dessa lei e da legislação do sistema infantil, né? Meio estranho, porque essa legislação do sistema infantil aqui, ela não se encaixa, né, dentro do que está lá na lei de diretrizes e bases, ok? Porque a lei de diretrizes e bases, ela já é a legislação básica da educação nacional, ok? Então, essa aqui está errada justamente porque a banca complementou, ela criou, né, mais um, mais uma vinculação aqui que não existe lá na lei, certo? Então, vamos para a letra C. A garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo do ensino fundamental. Essa aqui, você para para pensar, você nem precisa ler a legislação, tá? Você nem precisa ler a legislação para você entender que isso aqui não está certo. Por quê? Imagina comigo, a garantia do direito à educação e aprendizagem é somente ao longo do ensino fundamental? A primeira série ali dos anos iniciais até o nono ano do ensino fundamental? Não, né? O direito à educação, ele é ao longo da... é ao longo da educação básica? Não, ele é ao longo da vida, ok? Aqui também você pode até confundir em uma outra questão, por exemplo, a banca falando assim, que a garantia do direito à educação e aprendizagem é ao longo da educação básica. Não é, é ao longo da vida, ok? A educação básica, ela é uma garantia a todos, né, a todos que tenham entre 4 e 17 anos, tá bom? Ela deve ser gratuita a todos. O Estado tem que fornecer vaga para o aluno. O aluno não pode ficar fora da escola entre essas duas idades. Ele não pode ficar fora da escola, então o Estado tem que garantir vaga para ele. Mas ao longo da vida, né, por exemplo, o aluno já formou ali na educação básica, o Estado tem que garantir que ele, né, possa competir um acesso à educação superior, tá bom? Aí o Estado, ele não precisa oferecê-la de forma gratuita. Ele tem lá a gratuita, mas também tem a privada. O que ele tem que ter é a educação, já não mais gratuita ali quando você sai da educação básica. Ele só tem que oferecer a oportunidade, seja ofertando esse ensino através de uma empresa privada, seja ofertando esse ensino aí através da rede pública, beleza? Então, a letra C está errada porque ela limita ao ensino fundamental, mas a garantia do direito à educação é ao longo da vida. E vamos para a letra D. A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social? E aí, Marlon? E agora eu fiquei em dúvida entre a letra A e a letra B. E a letra D, né? Eu vou dizer para você que a letra A está errada por um único problema, tá bom? Porque isso aqui, ó, ela não é, né, não deverá vincular-se a isso. Isso aqui ela tem por finalidade, tá? A educação, ela tem por finalidade o seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação do trabalho, tá bom? Ela tem por finalidade, tá? Se tivesse escrito aqui, ó, a educação tem por finalidade, isso é a letra A estaria correta, ok? Mas como está perguntando deverá vincular-se, a nossa letra D é a que está correta, ao mundo do trabalho e à prática social. O que significa isso, né? A educação é vinculada a preparar aquele cidadão ali, o aluno, para o mundo do trabalho. Quando ele sair do ensino médio, ele já tem uma base, uma qualificação básica para exercer, né? Para entrar no mundo do trabalho e também as práticas sociais, né? Que aí envolve cidadania também, que as práticas sociais é ele estar preparado para conviver com a sociedade a qual ele está inserido, ok? Ele entender ali a cultura daquela sociedade, as regras estabelecidas pela sociedade, né? Exercer de forma ética, né? Os conceitos morais da sociedade a qual ele está inserido, beleza? Então a educação, ela se vincula a isso, tá bom? Ela precisa preparar o aluno para o mundo do trabalho e também para exercer a cidadania, né? A prática social ali no seu trabalho. Por isso que ela está vinculada a isso e, né? No final das contas, fazendo o que ela tem por finalidade, né? O resultado final dessa vinculação seria, né? O seu preparo para o exercício da cidadania, né? Para ele conhecer os seus direitos, deveres, né? Exercer a política, realmente ter a sua qualificação para o trabalho. Vamos só dar uma lida aqui na legislação para você entender, ó. Aqui no artigo 2, vai estar escrito assim, ó. A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade, nos ideais da solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aqui faz parte de uma finalidade da educação, tá bom? Então, enquanto a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá bom? A educação, ela se vincula aqui, ó, tá bom? No trabalho e as práticas sociais, beleza? Ó, o ensino deverá ser administrado com base nos seguintes princípios. E um dos princípios é vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você está saindo dele aqui mais empolgado, tenho certeza que você vai aplicar a técnica agora corretamente na sua vida e você vai aprender cada dia mais. Eu quero que você volte aqui nos comentários e fale, professor, legal, tô aprendendo cada dia mais. E também, né, deixa aí nos comentários qual é a matéria que você tem mais dificuldade, o que você quer aprender mais nos concursos na área da educação, que eu vou trazer uma técnica aqui pra facilitar a sua vida. Forte abraço, que Deus te abençoe grandemente, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.